Alô, meu povo! Aqui é o professor Ezequiel Santos, na sua TV Escola Jaboatão. Vamos aí com mais uma aula de geografia e hoje vamos falar de mapas e suas escalas, as escalas em plantas. Lembrando que planta é uma representação cartográfica dentro do grande assunto da cartografia que a gente vem trabalhando. E a gente tem que saber que dentro das representações cartográficas, as plantas geralmente representam espaços menores e aí vai ter uma riqueza de detalhe mais aprofundada. Vem aqui comigo, aí na tela, que você vai ver que os mapas representam espaços geográficos de grandes dimensões e, portanto, são construídos em escalas bastante pequenas, ou seja, aquelas que não se podem observar detalhes da superfície como as que você viu na aula anterior. Vem aqui comigo. Lembra que na aula anterior a gente falou que a escala é a maneira de informar a quantidade de vezes que a superfície real foi reduzida em um mapa? Pronto. Se você olhar esse mapa aqui, é o mapa da América do Sul. A gente não consegue ver ruas nenhuma, a gente não consegue ver nenhum estado. A gente só sabe que o contorno dos países não tem uma riqueza de detalhes porque a escala utilizada foi uma escala que reduziu bastante a área real. Já nesta outra representação, que a gente chama de planta, é a representação de uma casa, onde a gente vê os cômodos da casa e aqui com riqueza de detalhes o que tem em cada cômodo. A planta geralmente representa um espaço menor, uma área menor. Então veja aí que as escalas em plantas, veja aí na sua tela, servem para representar o espaço como casas, apartamentos, bairros, sítios e fazendas. Os engenheiros e outros especialistas elaboram representações em escalas grandes que possibilitam observar detalhes da superfície representada. Essas representações gráficas são denominadas de plantas. Então, quando o seu professor, quando você estiver lá na escola, pedir para você fazer uma planta da sua casa, é justamente porque ele está pedindo para você desenhar num papel, com uma riqueza de detalhe, o que é cada parte da sua casa, o que é cada cômodo ali, tá bom? A gente normalmente usa a palavra, vamos fazer um mapa? Mas o mapa, geralmente, ele tem uma riqueza de detalhe menor do que a planta. Observa aqui, mais uma planta, a planta de uma habitação. A planta de uma habitação vai representar, em escala, a construção como se fosse vista de cima. Você está olhando de cima aqui. A gente está vendo aí na tela, estamos de frente, mas é como se a gente estivesse tirando o telhado e observando cada detalhe. A gente percebe que a escala está sendo informada aqui, dizendo assim, veja aí na sua tela, aqui diz 1, 2 pontos, 100. Como a gente viu na aula passada, que isso quer dizer o quê? 1 para 100, 1 centímetro no mapa, equivale a 100 centímetros na realidade. Se fosse um mapa de um país ou de um continente, 1 centímetro do mapa geralmente representa 1 milhão de centímetros na realidade. O denominador aqui é bem maior. E aí, veja aí na sua tela, dentro da proposta urbana, as plantas também são usadas pelas prefeituras para auxiliar na administração e no planejamento do município. São elaborados ali planos urbanos, onde eles vão conhecer a cada ponto daquela cidade, onde tem áreas verdes, onde tem monumentos históricos, onde tem estações de trem, de metrô, áreas residenciais, industriais. É um mapa, na verdade é a planta, que tem uma riqueza de detalhe maior para quem está administrando. Eles vão saber onde vão fazer cada estratégia governamental. E aí, tem um exemplo na tela para vocês do plano urbano, de parte do plano urbano da cidade do Rio de Janeiro. O mapa ficou um pouquinho desfocado, a planta ficou um pouco desfocada, mas aí a gente identifica. Pela legenda, a gente sabe onde tem o túnel. Olha aí a legenda embaixo. A estação de metrô, a gente tem o teleférico. Pela legenda, a gente vê o que é área de praia, o que é morro, o que é área construída. Se a gente pensar naquele mapa inicial que a gente estava vindo da América do Sul, a gente não via nada disso, porque a riqueza de detalhe lá naquele mapa era bem menor. Então, por isso que o plano urbano, ele serve para a administração, porque aí a prefeitura, ou quem estiver administrando, vai saber onde fazer ou realizar cada ação, porque vai ter ali cada rua, cada detalhe daquela área, daquela comunidade. Tá bom? Então eu vou deixar um desafio para vocês, para que você faça a medição na sua casa de cada cômodo, tá? Com bastante cuidado. Você vai pegar lá, com a ajuda de um adulto, se você conseguir uma trena, aquela fita que os pedreiros usam, ou até uma fita médica, que as costureiras costumam usar, ou a sua régua, se você tiver paciência, se você não tiver nada disso, você vai fazer a medição de cada cômodo da sua casa, vai registrar o que é cada cômodo, a medida de cada cômodo, e vai fazer a planta, tentando aplicar a escala. Como assim? Você usa lá uma proporção, a cada um centímetro, no seu desenho, você pode considerar, cem centímetros na realidade, se você quiser fazer isso. Tá? Se não quiser fazer, você faz o desenho da planta da sua casa, e bota quanto é a dimensão de cada cômodo. Depois, quando voltar, você mostra o seu professor. Continua seguindo a gente aqui, na sua TV Escola Jaboatão. Valeu!